Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sonny aqui e dessa vez eu vim trazer mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão no Brasil? Eu tô muito bem, muito obrigado por perguntar. Galerinha, sim, pelo título desse vídeo você já viu que a Cotex está superando os payouts da Ike Option, Pocket Option, Binomo, Olymp Trade, sei lá. As maiores corretoras de opções binárias do mundo, a Cotex está massacrando uma por uma. Lembra da Cotex em 2021? Não sei se vocês são dessa época. Mas quando ela começou, moleque, os payouts não chegavam nem a 80 direito. O maior payout dela era 80, toda podre, fedorenta. E com o passar dos anos eu acreditei na empresa, entrei na empresa e foi subindo, subindo, subindo. Ela foi crescendo, foi botando Fibonacci, nem tinha Fibonacci na época. Foi botando os indicadores, foi atualizando a plataforma e hoje é o que é e ela tá gigantesca. Tanto em questão de saque, tanto em questão de depósito, payout, suporte, que é o mais importante, suporte. Eu fui da Ike Option, fui da Bitness, fui do não sei o que. Nunca fui tratado tão bem quanto a Cotex. Cotex resolveram meus problemas, resolveram problemas de várias pessoas que eu consegui ajudar também. Falando nisso, eu ia falar isso no final do vídeo, mas se você tiver qualquer problema com a Cotex. Ah, Soneca, meu saco tá demorando, porra, 10 dias pra cair. Que porra, é uma semana? Bota aqui nos comentários do YouTube que eu vou falar diretamente com eles. Então o suporte deles é muito foda. Então, isso é uma vantagem muito boa. E cara, os payouts estão superando realmente a Ike Option, que é a maior de todas. Como vocês podem ver, os payouts estão muito bons, tanto no mercado aberto, tanto no OTC. E vocês podem checar aí no dia a dia, qualquer horário aí, vocês podem ver que os payouts estão variando. Agora a gente estava, antes de começar aqui, às sete e pouquinha, já estava 93%, 91%. Agora deu uma caída, tá vendo aqui? Mas ainda está muito bom, 89, 87, 89, pra esse horário. Mais tarde eu vou abrir a live, às 9 horas da manhã. E o payout provavelmente vai estar 90 e pouco. Então, nesse horário aí, de 9 até meio-dia, assim, o payout está muito bom, que é o horário que eu opero. Mas depois, à tarde eu ainda não testei, mas vocês podem testar também. E cara, esse vídeo aqui também é um convite, pra se você ainda não faz parte da Cotex, se você vir pra Cotex, pode testar ela. Eu quero que você teste, antes de eu falar, ah, é a melhor corretora do mundo. Testa na sua casa, vê se você gosta, vê o depósito, se é rápido, vê o saque, se é rápido também. Testa, testa tudo, tá bom? Testa os indicadores, testa a plataforma e depois você dá um feedback de 0 a 10, que eu quero saber a sua opinião também. Mas pra mim, é a melhor, sem dúvida, atualmente, a Cotex. E cara, se a Cotex começar, eu não tenho rabo preso com nenhuma coisa. Tanto que eu era da Equio Option, e aí começou a ficar uma merda, saí da Equio Option, fui pra Bitness. Bitness tava explodindo também, muito boa, que é opções binárias de cripto. Começou a cagar no pau com os parceiros, começou a cagar no payout, começou a cagar em tudo. Saí dela, tô na Cotex, tô amando. Se ela começar a ficar horrível, não sei o que, sei o que lá, enfim, por N motivos, eu não tenho rabo preso e vou tacar lhe pau. Mas, atualmente, pra mim, é a melhor, sem dúvida, corretora de opções binárias. Beleza? Então, essa é uma novidade que eu queria passar pra vocês, que os payouts estão muito, muito bons da Cotex. E, basicamente, é isso. É mais uma novidadezinha aí. Quando eles trouxeram as novidades de tempo gráfico, tempo gráfico, eu fiz vídeo também. Foi mais o quê? O de torneios, né? Que a gente fez um videozinho, que agora tem torneiozinho aqui, ó. Isso é uma outra novidade muito boa. Nem sei se vocês viram o último vídeo, mas isso aqui é muito maneiro, cara. Olha isso. Tornei de graça pagando 600 dólares em um dia. Olha isso. 10 dólares premiando 5 mil dólares. 1 dólar premiando 3 mil dólares. Pô, vou começar a participar dessas porras aqui também, mano. Ó, louco. Isso aqui é o quê? Concluído. Olha quantos já teve. Que é esse, velho? Do Cotex da Pica da Galáxia mesmo. Então, mano, sem dúvidas, cara. Sei lá, viado. Eu não gosto de ficar falando, ah, isso aqui é... Eu quero que vocês testem, que vocês operem, que vocês vejam se é boa pra vocês também. Videozinho rápido, videozinho curto, só pra falar pra vocês disso, que os Pelt estão superando várias outras corretoras de opções binárias e é comprovado. Vocês podem abrir no horário X e Y alguns horários a... É porque isso aqui parece que é tipo, ah, isso aí é normal. Mano, é que pra Cotex não. Cotex é muito recente. Cotex tem o quê? Tem 2 anos de vida, 3 anos de vida. E ela nunca atingiu esse patamar de estar entre as melhores do mundo e se pá a melhor em payout, tá ligado? Então, pra eu estar fazendo esse vídeo, vocês devem estar, caralho, que porra de vídeo é esse? Mano, isso é um avanço absurdo pra Cotex. Imagina a Cotex daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, assim, 2, 3 anos de vida. E ela já tá passando uma gigante que já tem 15 anos, 20 anos de mercado, tá ligado? Então, sei lá, pra mim é um passo muito grande e foi por isso que, quando ninguém acreditava nessa corretora, no início, eu abracei ela firme e forte. Chore quente, ô porra, caralho, quem lembra disso? Eu não sei se vocês são da época de 2020, 2021 ali, mas, cara, a Cotex não era... Eu acho que o pioneiro brasileiro a entrar na Cotex, mano. Sério mesmo, sem querer ser desumilde e tal, mas eu acho que se não fui o primeiro, foi um dos ali, do top 3 a ter entrado na Cotex e começar a divulgar. Porque eu enxerguei muito potencial nele, os donos, a equipe é muito prestativa, os caras querem inovar, querem crescer, querem que os parceiros cresçam junto, querem que a galera cresça junto. Então, por isso que eles sempre respondem rápido, qualquer dúvida, qualquer problema, eles resolvem. Ah, mas se o cara usou algum tipo de programa, alguma coisa, vai ser banido, então não tem essa de, ah, aqui pode tudo, não é? Então é empresa séria. E é isso, mano. Vídeozinho rápido, vídeozinho curto só pra falar sobre isso. E lembrando que eu faço lives, se você não me conhece, se você tá assistindo esse vídeo aqui do nada do YouTube, Eu faço lives de segunda a sexta, de 9 da manhã, às 2 horas da tarde, aqui no YouTube e na Twitch, beleza? Tamo junto, galerinha, deixa seu like, se inscreva no canal se você gostou desse vídeo E vejo vocês na livezinha, que é daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Beijo, cheiro e tchau! Tchau! Tchau!